Ah, tu sabe que o Faustão Pentele uma hora ou outra ia ter que ir, né? Cara, isso é GTA, cara. Todo mundo que aparece vai morrer ou te trair. É porque ele saiu da Globo, né, mano? O cara foi pro lado bandi, velho. Tá me tirando bandi? Bandido? Só pode ser um bandido. Mano, não acredito. Bandi, bandido, ô rapaziada. Bandi, bandido, Faustão. Bandi, bandido, Yu-Gi-Oh! Qualquer merda, depois o cara acha que é um sinal. Mas por que Faustão, mano? É o nome dele. O Faustão foi pra Bandi, cara. Esse daí é o Faustão. Ah, tá. Não, você viu isso? O Faustão chegou na família brasileira, que tá esperando aquele domingo. Aquele domingo divertido com o mano Faustão. É, mas isso daí é culpa da Globo, né, cara? É uma facada nas costas! Eu acho que o povo brasileiro vai ter que... Você vai ter que aceitar que a Globo é a culpada. Que isso? Que isso? Ai, ai, sai fora, sai fora, sai fora. My name is Nico Bellic. Mano, tu quebrou um pilar com um tiro. É o poder. Ah, porra! O cara tá dando tiro num cara aleatório. Ah, não, Faustão não. Faustão ali. Faustão! O cara não é esse cara que tá dando tiro. Cara, tu tá dando... É muito bom os cortes. Que isso, cara? Faustão!